GALERA, EU NÃO PRECISO FALAR NADA Cês já viram a minha insatisfação só de ter visto o título do vídeo Porque realmente, Abad vai pro inferno, seu demônio A cada dia que passa, pessoal Parece que é mais um passo dado pro Fluminense falir Porque antes o Fluminense já não tinha um elenco bom E no timeco da temporada passada Venderam o time titular todinho Só ficou Marlon, Reginaldo e Sornossa E quando o Fluminense já era um timeco No ano passado conseguiu cair de timeco pra nível time fraquíssimo Porque sinceramente, vender o maior jogador de 2017 Pro maior rival é muita falta de respeito E pra completar, a gente ficou sem o dinheiro da venda do Diego Souza Que foi, não sei lá o que aconteceu Mas vai ser mais algum dinheiro que vai ser bloqueado Sinceramente, cara Eu sinceramente só vim pra desabafar Essa foi a gota d'água Vender o nosso principal jogador O artilheiro do Brasil Pro maior rival É pedir pra morrer mesmo Dourado Você É um ingrato Não aguenta uma crise financeira no clube Que te colocou no topo de novo Em 2017 Cara Tá difícil Se esse cara Se esse Abad não sair Do Fluminense até o fim do ano Nós vamos falir E vamos para a Série B Pedro Antônio Mário Sérgio Mário B Não, deixa pra lá gente Desculpa Corrigindo Celso Barros Mário Bittencourt Pedro Antônio Façam alguma coisa Vocês sim são tricolores de verdade Em Meré Sem administrar esse clube Mais do que o Abad O cara só tá fazendo porcaria Nessa gestão Torcedores tricolores Quando vocês forem pro protesto Do dia 4 de fevereiro É pra ir Não é pra ir 200, 300 É pra ir 5 mil mesmo É pra ir Agora é pra invadir As laranjeiras Não dá mais pra ficar só Protestando do lado de fora Tem que invadir Esse cara conseguiu Chegar ao nível máximo De ferrar com o Fluminense E não podemos mais deixar Ele fazer isso com a gente Saudações tricolores